Estás pronto? Estamos a um? Estamos a um. Estamos a um. Bora, vamos começar nesta. Vamos lá. Ó Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Vinícius, muito obrigado por estares aqui no podcast Conversas de Café. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Sim, e eu é que estou aqui como convidado porque vim ao teu estúdio, não é? Exatamente. Como é que se diz o nome do teu estúdio? Pangera. Pangera. Eu tinha essa dúvida, se era Pangera, Pangera. Não, Pangera. Não sei se alguém já teve esta dúvida, se falaram sim contigo. Não, por acaso quando escolher o nome, escolhi o nome foi um bocado pelo fato de qualquer pessoa em qualquer língua consegue dizê-lo. Sim. Pá, se calhar com um sotaque um bocadinho diferente, mas... Todos conseguem dizer. Toda a gente consegue dizer Pangera. Sim, isso é verdade. Pangera, Pangera. Mas é fácil de curar também. Se cada um japonês diz Pangera. Sim. E é uma boa maneira também de Martin, porque assim é uma forma de infante também dizerem. Exatamente. Antes de avançarmos mais, quero agradecer ao apoio da Sony, estamos aqui com três câmeras a filmar e também posso dizer também que isto é o apoio do Pangera Studio, não é? Pangera Studio. Este estúdio está aberto há quanto tempo? Está aberto desde janeiro. De janeiro? De janeiro. Então é um bebezinho, é um pós-Covid, não é? Pós-Covid. Sim, 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 sim. Sim. Foi na altura, no ano passado, de vir para Lisboa. Decidi voltar a capital, porque já vivi cá há muitos anos. E pá, só que o voltar também acabou por ser, ok, vou continuar a fazer o mesmo ou vou dar um step-up. Pronto, e decidimos, tanto eu como a minha namorada, que é a minha sócia, agora também na empresa, decidimos abrir este estúdio, pá, e tem sido, por acaso, não esperava que fosse tanto em tão pouco tempo, claro. É bom sinal. É bom sinal, exatamente. Recapitulando assim um pouco mais para trás na tua carreira, como é que tu começaste? Começaste como fotógrafo, ideógrafo, filmes? Não, opa, eu estudei em redes informáticas, por incrível que pareça, não tem nada a ver com isso, como o nosso amigo Afonso também, que fez mapeamento de terrenos, não tem nada a ver com fotografia. Pá, mas na altura, na altura, quando acabei, quando acabei os estudos, fui para, fui para o Porto, e não conhecia ninguém. E nessa altura tinha comprado uma câmera, uma 1200T, imagina, super básica, 1855. Não conhecia ninguém no Porto, então passava mais tempo comigo. Então, pá, ia para as ruas, fotografava pessoas e etc. E foi naquela altura que o Instagram ainda estava, pá, estava a desenvolver, isso foi há seis anos atrás, sete. E comecei a publicar as fotos no Instagram, pá, tinha pessoas que diziam, ah, tem jeito para isto e etc. E depois foi um bocado, sempre estive muito ligado às artes, música, por exemplo, toco instrumentos, essas coisas todas. Então, decidi aprofundar-me mais na fotografia, pá, e acabei por... Só que eu estudava mesmo, aquilo era... Eu fazia os desafios que vinham naquele CD que vem com a câmera. Sim, sim, sim. Que traziam os desafios de, ah, agora tens que fotografar em modo AV, ou em modo prioridade de abertura. E eu fazia os passos todos. Eu não sei se, desculpe-me, Roberto, não sei se chegaste a ver umas revistas que se vendiam, já, isso já é mais antigo, mas que se vendia nas bancas, de jornais e assim, que era uma revista de, acho que a revista era mesmo Photoshop ou fotografia digital, também vinham com os CDs com esses desafios, não sei se alguma vez chegaste. Não, não, não. Já não foi, se calhar, na tua geração quando começaste a fotografar. Se calhar, exato. Sim. Usava mesmo o CD da Canon, depois o YouTube. Eu costumo dizer que o YouTube é a melhor escola, que há coisas mais específicas, cursos, não é? Claro. Eu próprio dei o workshop durante um tempo, mas o YouTube, pá, para quem quiser, exatamente. Sim, para um mundo novo, basicamente. Exatamente. E tu neste momento consideras-te mais fotógrafo ou videógrafo? É assim, eu posso dizer que no mercado de fotografia eu sinto que estou um bocado já mais consolidado, mas eu, pá, eu sou apaixonado por vídeo, só que depois eu tenho um problema que é que eu sou demasiado exigente comigo e, pá, e às vezes não põe em prática porque sinto que ainda não é assim. Então, neste momento, como eu te disse antes de nós começarmos a gravar, estou a fazer um curso de cinema e, pá, e vai ser um bocado por aí. Espero um dia dizer que sou cinematógrafo. Ok. Então, por agora, consideras-te só fotógrafo? Fotógrafo e videógrafo. Ou seja, eu faço vídeo e sinto que, pá, sei fazer, mas... Gostar ao nível do que queres. Quero, exatamente. Antes de avançarmos mais, o que é que preferes? Pizza ou hambúrguer? Pá, eu acho que vou para um hambúrguer, mano. É? Um bom hambúrguer? Já. Mas daqueles mesmo que... Se clientes, estás a ver? E usas PC ou Mac? Mac. E qual é a câmera que estás a usar agora? Agora, para fotografia, uso o Canon e ninguém me consegue fazer mudar de ideias. Nem com o apoiozinho da Sony? Não. Uso o Canon, já desde o início, e pá, e sou apaixonado pelas cores. E para vídeo, agora estou Black Magic. Ok. E daí, pá, só para cima. E como é que é filmar, por exemplo, para ti? Qual é a diferença de filmar com uma Canon por uma Black Magic? A Black Magic faz o rol, não é? Então, eu sinto que consigo mexer na imagem como uma fotografia, por assim dizer. É mais prático trabalhar cores nesse sentido. A Canon, pá, eu costumo dizer que editar logo é uma ciência. É. Então, eu prefiro o edito. Gosto mais da Black Magic pelo fato de conseguir trabalhar mais a nível de cores. É um fecheiro muito mais maleável. O que eu reparo muito agora é que há muito pessoal da área da fotografia está a mudar um pouco para vídeo ou querer aprender mais vídeo. Porquê que achas que isso está a acontecer, na tua opinião? Por causa das redes sociais, sem dúvida nenhuma. É que estamos a falar um pouco em off, não é? Exatamente. O Instagram, não é? Exato. O próprio, o próprio, e pá, e digo redes sociais, mas no fundo é o Instagram. Porque neste preciso momento é a rede social com maior exposição, vou assim dizer. Ok, o TikTok é fixe, mas o TikTok neste momento é bom para gerar tráfego para as outras redes, seja YouTube, Instagram, Twitter, whatever. Mas a rede central no mundo, neste momento, na minha opinião, é o Instagram. E já há algum tempo que dizem que o Instagram já não é uma plataforma de fotografia e toda a gente nota isso, não é? Até porque as contas que apostam nos reels, por exemplo, continuam a crescer e têm tendência a crescer e quem continua a publicar só fotografia estagnou ou está a cair. É um bocado isso. Então acho que acabou por incentivar as pessoas a puxarem um bocado mais esse lado do vídeo, mas é a minha opinião. Não sei se discordas, se achas que é... Não, eu concordo. Eu, por acaso, falei há pouco tempo com alguns amigos sobre isso, que na minha página, tanto da pessoal como profissional e também do podcast, consigo ver os números, como todos nós conseguimos ver, estatísticas e assim, e dá bem para ver a força de um reel comparado a qualquer publicação. Sim, sim. E eles, não sei se sabes isto, quando digo eles, é o Instagram, as redes sociais, eles, pelo menos o Instagram, separa os vídeos dos reels. Sim. O vídeo é uma coisa, mas o reels é outra. Eu acho que é bom também partilhar isto com os ouvintes, porque quando publicas um reel vai ter mais alcance do que um vídeo. E o que eu reparei é, se eu publicasse uma foto, a foto chega a 700 mil pessoas no máximo. Se eu publicar um vídeo, um vídeo não, um reels, chega a 7 mil. Exato. 700 a mil a 7 mil é uma diferença gigantesca. Sim, sim, sim. E se vamos falar então de pessoas que têm imensos seguidores ou marcas, que têm milhares ou milhões de seguidores que eu não tenho, então esse número ainda vai ser maior. Então acho que isso é... Sim, exatamente. Não sei como é que tu sentes isso no teu lado, no teu trabalho, porque tu nem falámos ainda disso, mas tu trabalhas muito com empresas, influencers, marcas, etc. Tu já estás a pedir mais, cada vez mais reels? Cada vez mais. Cada vez mais. E foi aquilo que nós estávamos a falar, um bocado que foi, para quem gosta efetivamente de, ou seja, do formato vídeo 16.9, cinemático, enquadramentos, tipo, corta um bocado o coração de ter que cortar aquilo para o reels, não é? Mas é aquela questão que eu estava a dizer, nós temos que ser capazes de fazer aquilo que nós gostamos, nesse caso quem gosta de fazer vídeos em formato cinema e etc. Mas temos que nos adaptar ao mercado, porque senão ficamos para trás, é um bocado isso. Então, hoje em dia, das duas, uma, ou pedem só o formato reels, ou se for um comercial mais a sério, pedem-te o formato comercial, que é o 16.9, e depois pedem uma, duas, três versões de reels para publicarem nas redes sociais. Eu acho que é cada vez mais esse o caminho, e acho que não vai mudar, sinceramente. Eu acho que já até ouvi rumores de marcas a quererem lançar câmeras com sensor ao alto. É sério? Já ouviste isso? Por acaso não. Uma vez no Reddit, estava lá. Cheira-me a fake news, mas porque é mais fácil virar a câmera do que propriamente... Sim, porque é que iriam estar a mudar o sensor, não é? Pronto. Mas só o fato de se falar disso, já é... Sim, sim. Loucos. Sim, sim. Completamente. E tu quando trabalhas com as marcas, tu sentes que elas, por exemplo, como tu disseste, querem o formato também na vertical como na horizontal, e tu sentes que as marcas estão a dar cada vez mais importância ao vídeo do que à fotografia, ou hoje em dia ainda é 50-50? Pá, eu acho assim, a fotografia nunca vai deixar de ser requisitada. E uma das frases que eu disse muito no meu workshop foi, como é que é possível num mercado que é dos mais requisitados a nível mundial, porque tudo o que nós temos, tudo o que nós vemos, precisou de uma fotografia para ser vendida, ou para tu estás a usar os óculos, esses microfones, tudo. Tipo, porque é que nós desvalorizamos tanto o nosso trabalho, tipo, se é um mercado tão requisitado, não é? Eu acho que a fotografia nunca vai deixar de existir, só que cada vez é mais fácil tirar fotos, há mais pessoas a saberem tirar fotos, é um bocado isso, porque tornou-se muito mais simples. mas eu acho que as empresas agora já não conseguem pedir um orçamento só de fotografia, por exemplo. Se elas sentem que têm que investir a nível de marketing e de divulgação, é sempre fotografia e vídeo, ou então só vídeo, é um bocado disso. Mas tem sido cada vez mais requisitado, sem dúvida nenhuma. E quando tu trabalhas nessa questão do vídeo, fazes o vídeo horizontal, normal, não é? Sim, sim. Tu tens a fazer vertical, tu fazes o crop, não é? Sim, sim, sim. Como também filmaste agora com o Black Magic, ainda mais. Isso é uma vantagem, porque se calhar a pessoa que não sabe, que está a ouvir isto, que o Black Magic é uma câmera de cinema. Exatamente. Então, basicamente, o que podes fazer é ter mais espaço, não é? Sim. Eu, basicamente, o que faço é o filmar em... Mas isso também é uma dura a nível de discos. Decoradamente, diz que também do espaço tem filmes, se calhar, em que é uma atrapa ou... Depende, se for formato Reels, por exemplo, o 4K é mais do suficiente. Mas há vezes, pela satisfação pessoal, 6K. Está vendo? Às vezes é só mesmo uma questão de satisfação pessoal. Mas eu tenho um truque, até já partilhei isso no Story, que é muitas vezes eu faço um enquadramento para o Reels no monitor e depois no screen da câmera estou a ver em 16.9. Ok. Ou seja, tenho no monitor que está cropado já, mas depois... Porque eu assim consigo jogar das duas formas, ou seja, faço um bom enquadramento em baixo, mas depois também tento enquadrar para o Reels. É isso que eu ia dizer, se fazes isso, ou seja, enquanto estavas a fazer o enquadramento, o enquadramento normal, não é? Ou seja, já estavas a pensar no enquadramento para o Reels. Porque se não o fizeres, o que pode acontecer é a imagem ficar demasiado cortada, não é? Isso às vezes pode ser uma dor de cabeça. Exato. Não, eu tenho que ter esse cuidado durante a produção. Pronto. Isso é uma dica também muito boa que é, pá, a malta tem que se preocupar mais durante a produção do que propriamente na pós-produção. Porque mesmo em fotografia tu já deves ter ouvido falar em... Ah, eu tiro depois em pós. Sim. Está bem? Mas isso não é um bom pensamento, isso não é uma boa prática. A prática é, ok, se há alguma coisa no chão que é um ponto de distração, pá, tira. Na hora de dois segundos. Exatamente. Mais vale fazer bem na produção do que estar a pensar que, ah, opa, não vou fazer isto agora, faço depois em pós-produção. Ou seja, não é uma boa prática. Não, eu concordo contigo, eu nisso digo isso muitas vezes até, nós estamos a falar também off, que faço casamentos e outros trabalhos e ouço muito isso mesmo, mas a frase que eles usam é, ah, logo tiras no Photoshop. Não, não. Exatamente. No Photoshop não faz tudo. Exatamente. Faz, mas é tal coisa, se podemos poupar dois segundos normalmente na produção a retirar, isto é uma boa mensagem como tu disseste para passar, porque às vezes há uma coisa no chão, seja o que for, pode ser até uma folha, uma simples folha que está ali. Exatamente. Vais, se calhar, estragar aquela imagem, agarra, tira do frame, do sítio, da composição e continua assim. Enquanto não vais estar a perder tempo de vídeo, então perdes imenso tempo porque tens de ir frame a frame, fazer a máscara, etc. E, pá, nós também em Futura Fit também perdemos tempo, por isso acho que isso é sempre uma boa dica. E falando em produção, tu já estiveste agora em algumas também. Sim, sim. Como é que é trabalhar, por exemplo, numa produção? Como é que é para ti? Achas que é mais importante fazer, como tu disseste, aquela pré-produção, preparar tudo e depois num dia vocês, tu já sabes o que é que vais filmar, claro que há sempre ali alguns percalços, não é? Mas como é que é a pré-produção normalmente? Eu costumo dizer que a pré-produção é 50% do trabalho. Muitas vezes o que eu faço e que já fazia há muito tempo e continuo a fazer, tenho um trabalho num sítio, se eu não souber como é o sítio, pá, eu tento passar lá pelo menos para tentar perceber se vou precisar de iluminação externa, se vou precisar de cabos, se há alimentação, se não há, porque isso posso chegar ao dia e ser preciso e, pá, depois vou atrasar, vai ser um problema. Mas a pré-produção para mim é, pá, é 50% do trabalho e eu faço sempre, 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 seja o trabalho mais básico ou mais, nem que seja tipo um mood board em Pinterest, estás a ver? Pronto. Mas eu, por acaso, tenho um workflow muito dinâmico a nível de pré-produção, uso o Milanote, não sei se já ouviste falar. Usa a mesma aplicação, sim. Pronto. Aqui não se sabe, é uma aplicação que dá para o computador, não sei se dá para o Windows, se dá para o Mac. Sim, e dá para o telemóvel também. Para o telemóvel, sim, por isso deve haver para Android. Só para o telemóvel, só consegues adicionar notas rápidas. Sim, é. Ou seja, consegues ver tudo que lá está, perfeito no computador, mas se quiseres adicionar alguma coisa, só notas rápidas. Sim. Eu, por acaso, vi essa aplicação num vídeo qualquer do YouTube, estavas a falar do YouTube. Dan Givert. Deve ter sido, sim. Sim, eles usam muito, os americanos usam muito essa aplicação. Mas basicamente o que consiste é uma mood board. Exatamente. Dá para colocar tudo lá do projeto. Dá para pôr texto, imagens. Exatamente. Consegues, por exemplo, crias um board para cada trabalho e depois dentro desse board consegues ter várias coisas. Consegues ter a shot list, a lista de material que vais precisar, checklist, tudo, tipo location, scouting, tudo e depois, opa, é muito prático porque tens tudo organizado e não falha nada. É um bocado isso. E dá para partilhar com outros colegas que vão estar lá. E consegues partilhar com outras pessoas também. Sim. Eu depois vou deixar também na descrição deste episódio para as pessoas que quiserem assistir essa aplicação que é Milestone. Milenote. Milenote. Por que eu disse Milestone? Por causa daquilo do vizinho. Se esquece da localização. Isto vai agora. Mas sim, vou partilhar essa aplicação porque por acaso também uso. Sim. Dá imenso jeito. Vale a pena. E falando, por exemplo, agora da localização que nós estamos aqui no teu estúdio, tu tens um estúdio mas fazes mais do que fotografia de estúdio. Sim. Fazes um pouco de tudo porque também tens uma agência. A Panjera no fundo é uma marca. Foi uma marca que nós criamos e é uma história super engraçada que foi nós já ponderávamos criar a marca, criar a empresa. Só que um dia acordei e disse assim, então mas olha lá, Panjera. E a minha namorada estava dormindo e disse, mas o que é que se passa? O que é que estás para aí a dizer? Estás a sebiar. E eu, Panjera, eu não me fixe, meu. E ela assim, opa, vai dormir. E eu fui pesquisar, pesquisei na net, tipo, não existia nada, Panjera. Tipo, ou seja, em Portugal e relacionado, tipo, a esse tipo de negócios. E eu, pá, vai ser mesmo isso. Depois eu comecei a fazer o teste, que era, eu escrevi, dizia Panjera aos meus amigos e dizia, olha, o que é que achas? E a malta toda dizia, opa, fica bem na cabeça, é bom, é simples falar. Acho que sim. E depois, com o andar do negócio, nós pensamos, ok, eu já faço fotografia e vídeo, é interessante manter a vertente produtora, não há porquê acabar. Vamos abrir um estúdio, pá, um espaço onde nós consigamos trazer mais trabalho, porque agora também surgem muito mais trabalhos, não é, em estúdio. E que nós consigamos, eventualmente, arrendar a outras pessoas. E depois, decidimos fazer a parte da agência também, porque, pá, nós já estamos metidos no mercado há algum tempo. A minha namorada vem do mercado de consultoria, ou seja, no fundo ela está a fazer o que ela fazia na empresa onde trabalhava, mas agora direcionado a uma área que ela gosta, que é as redes sociais e a gestão de talentos e etc. Pá, e tem corrido bem, a nossa intenção é escalar cada vez mais e eu espero um dia ter um escritório cheio de gente, sinceramente. E há um bocado esse é o meu objetivo. Então foi tudo mesmo muito natural, foi tudo aquela transição que tu estavas já a pensar, ok, é isto que eu quero fazer. Exatamente. Ok, quando pensaste no nome, como tu disseste, já tinhas essa ideia, tudo mais ou menos alinhado. Já tenho, já tenho tudo, tudo mais ou menos alinhado. E, neste momento, o que estás a fazer, com a parte também da, estás a trabalhar também com influencers, isso é um mercado, como gostavas a dizer, que é da agência, que está a tua namorada também a ajudar-te. Exatamente. Por exemplo, vende esse mercado, juntamente com o nosso mercado. Eu vejo que isso é um mercado, novamente a mesma palavra, é um mercado que está em crescimento, as pessoas não têm noção e às vezes, falando com o nosso amigo Afonso, falando com ele e outras pessoas, eu comecei a ver, ok, isto é um mercado mesmo que está a explodir, já era grande, mas eu sinto que está a explodir cada vez mais e as pessoas estão a ter a ver a dimensão do potencial que há para nós, porque muitas vezes nós focamos, pensamos sempre em fotógrafos, o que é que pensamos? Houve videógrafos, neste caso também. Pensamos sempre em casamentos, que tu também já chegaste a fazer, pensamos em sessões de família, aquele típico trabalho, vamos fazer trabalhos para empresas, eventos, seja o que for, mas acho que há um mercado gigante, como tu disseste também e bem há pouco, cada vez mais é preciso fotografia, nós precisamos de fotografia para tudo. E essas pessoas precisam de foto e vídeo, e se foi algo que tu sentiste que era um mercado para investir por isso mesmo também, como é que tu vês esse mercado neste momento? Sim, é assim, eu costumo dizer a todas as pessoas que têm reuniões connosco e perguntam, ok, eu gostava de ser agencial a convosco, mas quero saber qual é que é a diferença entre a vossa empresa e as outras. E as outras, sim. E as outras. Primeiro nós temos uma relação muito próxima com todos os nossos agenciados e se elas estiverem a ouvir isso, elas vão concordar comigo, que é um grupo usado no WhatsApp, super simples, falamos todos os dias, trocamos ideias e depois nós temos a facilidade de poder ajudar no conteúdo, no fundo. Tem uma campanha para fazer, tipo, eu próprio, pré-disponibilismo, quase que não saiu, aí ter com a pessoa, tipo, seja para fazer um Reels ou seja para fazer fotografia, porquê? Porque nós queremos que o trabalho seja entregue com qualidade e nós queremos prezar isso, exatamente isso. Não queremos ser só uma agência que responda a e-mails. Pronto. Não querem ser só uma agência que seja intermediária. Exatamente, porque isso se calhar as pessoas conseguem fazer. A diferença é que se calhar a fazerem sozinha não conseguem cobrar o valor justo. O papel da agência é um bocado isso, é tentar negociar o valor justo do influenciador, não é? E nós tentamos fazer esse papel e temos feito. E é um bocado isso a diferença. Apoiamos e depois temos uma relação próxima, não é só, ou seja, não falamos só de trabalho, percebes? Sim, sim, sim. Acho que isso é um bocado o que falha e o que acontece cada vez mais quando falam connosco é, opa, na agência onde eu estava, eu nunca falava com eles. Eles diziam-me, olha, tens duas publicações para fazer da marca X. Vai. Até logo. Sim. Isso para mim é impensável, porque eu também já estive em duas agências. Enquanto fotógrafo e videógrafo, não é? E enquanto bem influenciador também, porque tem alguns números e era um bocado isso que eu sentia. Então eu pensei, ok, eu já estive dos dois lados, não vou fazer isso a ninguém, estás a ver? E então decidimos abrir, opa, e tem corrido bem, para já, tranquilo. Sim, eu acho que é como tu disseste, eu acho que é aquela coisa que juntas o útil ao agradável, que é a nossa, uma agência que está ali e está a contratar freelancers de um lado. Exato. E para ajudar a criar conteúdo para as influencers, ou os influencers. Sim, sim. E tu, basicamente, estás a ajudar em ambos os lados. Sim. Eu acho que isso é uma vantagem enorme para as pessoas que estás a ajudar, porque consegues capturar o conteúdo que elas precisam e sabes, como tu disseste também, que se for preciso tu vais lá e dizes, ok, o que é que é preciso fazer? Olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E tens que, se calhar, às vezes, eu vou dizer-me uma coisa, se calhar, se alguém de uma agência tiver a ouvir isto vai ficar satiado, sim. Mas é aquela coisa, eu acho que às vezes nós podemos ter mais noção de certas coisas que é possível fazer do que outras. Não é tudo, como é óbvio, não queres também estar a pisar o pé de ninguém, porque há espaço para todos. Mas, às vezes, nós queremos criar uma coisa que, ok, se calhar fazer isto noutra altura fazia mais sentido, mas a agência pediu para fazer nesta altura, não seja o que for. E tu, estando dentro do mercado, também consegues ter noção do que podes fazer e o que é que não podes. E, por exemplo, o fato de vir dessa vertente de fotografia e vídeo e da parte de pré-produção, temos um cuidado um bocado maior nesse aspecto, percebes? Não é só, pá, existem agências que contratam, ok, fotógrafos e videógrafos para fazerem e há agências muito boas a fazer isto, é o caso da Notabon, onde trabalha o Afonso. Apá, aplaudo de pé, porque eles fazem um trabalho excelente. Há agências que o fazem, mas o fato de eu estar por trás, desde a parte de negociação, de briefing, de tudo, eu consigo ter um bocado de noção do que é que é o melhor para vender o produto. Não é vender, porque já há poucos dias tive uma discussão sobre isso, que é o papel do influenciador não é vender. Sim, eu vi essa publicação, mas podes falar sobre isso depois também, se quiseres, porque o pessoal pensa que um influencer, não sei se... Tem que gerar vendas. Sim, pronto, e essa não é a minha opinião. Eu acho que concordas. Sim, concordo, concordo, mas podes partilhar a tua. Na minha opinião, o papel do influenciador é, obviamente que é um influenciador, porque tem notoriedade, não é? Ou seja, tem um público que o acompanha por razões X ou Y, e o papel é um bocado dar credibilidade ao produto. É do género, as pessoas se calhar olham para uma influenciadora digital verificada, figura pública, a partilhar um produto que elas já ouviram falar, mas se calhar olham, ok, se ela está a usar, pá, deixa ver se é mesmo isso. Porque eu acho que acabou por tornar um bocadinho mais complexo essa parte da credibilidade, porque muitos influenciadores fazem tudo, aceitam tudo. Ou seja, não são capazes de dizer, ok, eu não sou vegan, ou eu sou vegan, não vou fazer publicidade, dá um rolo de carne. Isso é uma analogia muito extrema, mas pronto. Mas está lá também. Acabou por acontecer que foi, há muitos influenciadores a aceitar tudo porque dá dinheiro, é um bocado isso. E eu não julgo, porque eu costumo dizer, mesmo no nosso mercado de fotografia, que é, eu não vou julgar uma pessoa que cobra muito menos que eu, porque eu não sei a realidade dessa pessoa. A pessoa pode precisar de dinheiro, pode ter um filho para alimentar, ou dois, pronto, cada um faz o que quer. Agora, isso acaba por estragar um bocado o mercado, em todos os sentidos. Não, mas eu concordo contigo, a sonologia eu acho que é boa, porque até posso dar um exame que aconteceu comigo. Houve uma marca que queria apoiar as projetos, ou apoiar-me a mim, e eu recusei, porque queriam que eu usasse algo que era capital. Ok. E eu sou vegetariano, então era, ia contra aquilo que eu acredito. Ou seja, ia estar a falar de um produto, a dizer que usava, que adorava, mas não usava e não adorava. É a mesma coisa com álbuns, por exemplo, eu faço alguns álbuns, e os álbuns que eu faço, nenhum tem capital, ou seja, o que for, é tudo ecológico, pronto. Então essa parte, acho que é importante das influências. É normal, não é? É ideologia e... Acho que faz sentido, como tu disseste, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que gostar a influenciar, não vai dizer que gosta de ter um gelado na mão e estar com um gelado de morango, mas odeia morango, não faz sentido. Exatamente. Acho que, eu percebo que tu gostaste de dizer, concordo 100%, mas essa parte aí, eu acho que é verdade, faz falta o dinheiro, mas também ter a pensar um pouco nisso, pensar no facto de, ok, faz falta o dinheiro, mas... E é preciso dizer muitos não, até conseguires dizer sim só aquilo que tu queres. Sim, claro. E acho que foi, e eu sempre defendi isso e foi um bocado que eu fiz no... ou seja, na minha carreira, não é? Eu disse não a muita coisa, porque eu não gostava de fazer, pronto. E depois foi assim também que eu acabei por criar o meu mercado, eu tenho clientes que... Quando o budget é muito baixo, ou sabem que eu não vou fazer por aquele valor, não falam comigo. E quando sentem que têm valor, que têm budget e que aquele trabalho é a minha cara, ok, falam comigo. Por quê? Porque já criei essa relação e sempre fui muito frontal em relação a isso. E... E acho que isso é ideologia. Também dar valor ao nosso trabalho, acho que isso é muito importante. Eu sou muito achato com isso. E eu puxo a orelha à toda a gente que fala comigo sobre esse assunto. No workshop eu puxava a orelha à toda a gente a dizer, vocês têm que dar valor ao vosso trabalho. Porque o tempo da... o vosso tempo é tão importante quanto o tempo das pessoas que contratam. Ou seja, uma marca contrata-vos para fazer uma campanha de publicidade para... Vou dar um exemplo, uma marca de cosméticos. Vai ganhar rios de dinheiro com aquilo. E estamos a pagar, tipo, um pouco. Tipo, nem sequer o valor justo. Tipo, e depois a malta faz porque tem medo, ah, se eu não fizer isto, eles já não vão trabalhar comigo. Opa, não, eu acho que é o contrário. Tu quando dizes não, eu acho que aí é o que o cliente fica mais... Parece que tem mais vontade, gente. Esse gajo disse, não. Porquê? Porquê? Sim. Não é? Pá, não é ser presunçosa. Não é ser, tipo, arrogante. É saberes que o teu trabalho também tem valor. Ou seja, tu, por exemplo, eu vou dar um exemplo no meu caso. Vivo em Lisboa, pá, tem um carro, tem um estúdio, rendas para pagar, tem mil e uma coisa de despesas. Ok, os clientes não sabem, mas eu sei. Por isso eu sei qual é que é o valor que eu vou pôr no meu trabalho. Pá, é um bocado isso. Sim, não faz todo o sentido. Eu estou aqui a banar a cabeça porque estou a concordar a 100% com o que estás a dizer. Porque eu até, acho que foi um ano passado, eu ouvi um dos homens do Shark Tank, acho que é o programa de televisão. Ele a dizer mesmo que quem faz foto e vídeo nos dias de hoje está a ser super desvalorizado por eles mesmos. Sim, sim, sim. Porque ele dizia mesmo, cada vez mais qualquer pessoa, qualquer empresa precisa de ter foto e vídeo. Por exemplo, tu queres ser alguém na vida, tu queres ser um speaker daqueles na América que vão falar tipo, pronto, vão falar para centenas de pessoas, tens de ter uma pessoa de foto e vídeo a filmar-te o tempo inteiro. Queres lançar uma marca, tens de ter foto e vídeo. Queres lançar um produto, tens de ter. Até nós, que somos fotógrafos e videógrafos, às vezes dá-nos o jeito de ter uma pessoa, nem que seja um assistente, só para fazer filmagens de backstage, de behind the scenes, mostrar, por exemplo, o que foi que falámos. E tu tínhamos aqui montar aqui este setup todo e estávamos a falar fogo. Era brutal se tivéssemos outra pessoa, quer ajudar-nos. Não tem ninguém para fazer uma história. Essas pequenas coisas, tipo, parece que é insignificante, mas não é, porque dá também à produção, ajuda à produção em si. Exatamente. Para uma marca então, que nós trabalhamos muito com marcas, ajuda porque também as pessoas vão ver, é lá, esta marca está a investir, é porque esta marca é boa, sabe o que está a fazer, não é? E o que estás a dizer, eu faço a mesma coisa e quero só passar esta mensagem que a gente está a ouvir, o que é, é dizer que não, mas saber dizer que não. Sim, sim. Como tu disseste, não é ser presunçoso, sim, a palavra agora também não queria sair, isto é por ser de manhã também, e não tomei café. Mas, acho que devemos ser diretos, mas saber falar. Sim, sim, sim. O que eu faço muitas vezes é dizer, por esse valor, às vezes me imagino, dou um valor, um orçamento, como tu deves fazer, podem dizer que se calhar é, mas é elevado para aquele trabalho, porque às vezes acontece. Sim, sim, sim. O que eu respondo é, pelo que vocês estão a pedir, não consigo fazer por menos, se quiserem, estou disponível para essa data, por este valor, se não, fico para uma próxima. Sim, sim, sim. Obrigado. Agradeço dessa forma, não sou ali, tipo, ah, mas vocês não sabem o trabalho que isto dá, e isto, isto, isto. Não, não, não temos que entrar por aí. Porque, assim, eu acho que quando o cliente insiste demasiado em tu baixar o teu valor, eu acho que nem sequer merece. Sim, não vale a pena. Tu percas tempo a explicar porque é que é aquele valor. Eu acho, mas o que acontece muitas vezes, é, por exemplo, é dizer, das duas, uma, para baixar o valor, também baixa-se a escala da produção. É uma abordagem também, por isso fica a dica para quem quiser, que é, imagina que um cliente pede um trabalho e tens que entregar 50 fotos, por budget X. Tu dizes, ok, por esse budget não consigo entregar 30 fotos, mas, opa, por esse valor consigo entregar 30. Ou seja, consegues também negociar, não é, não ficas sem o trabalho, mas também acabas por cobrar o valor justo. E der a volta ao problema. Exatamente. O que acontece muitas vezes, e eu faço isso muitas vezes, se algum cliente meu estiver a ouvir, vai perceber que é. Eu pergunto se o cliente já tem um budget para aquele trabalho. Porquê? Porque muitas vezes posso fazer um orçamento já adaptado àquele budget. E eu tenho alguns clientes que me dizem, olha, pá, tenho um X para fazer isto. E nós, fixe, orçamento, opa, por este valor consigo entregar isto. Está bacana? Está. Siga. Ou seja, são, acho que é a forma como tu dás a volta ao problema. Pá, e eu acho que também é o fato de ter trabalhado com redes, engenharias e cenas, é tipo, a cena do engenheiro é tipo, é resolver problemas. Sim. Então, tipo, eu nunca sou capaz de, tipo, como já tive amigos meus fotógrafos que dizem mesmo, não quero. A resposta ao e-mail é isso. Não quero. Assim não. Tipo, isso. Estás a fechar uma porta. Isso é fechar uma porta, completamente. Então, eu acho que, pá, com jeito, tudo se, pá, consegues ficar com o trabalho, valorizas o teu trabalho na mesma e ganhas dinheiro, não é? Sim, sim, sim. Não, eu gostei dessa dica porque, por acaso, gostávamos de falar que vim aqui a Lisboa de propósito fazer um trabalho, fiz dessa forma. Sim. Foi falar com o cliente de qual era o budget que tinha e eu acho que agora, não me recordo se foi em 2021 ou 2020, fiz um trabalho para um resort no Algarve em que aquilo houve ali um pouco de choque por não ter feito isso. Ou seja, eles pediram imensas coisas, eu comecei a adicionar tudo da produção, adicionaram os valores, não é? Sim, sim, sim. Precisam disso, precisam de um estilista, está aqui, precisam disso, está aqui, está aqui, está aqui tudo. Começou a chegar cada vez mais perto do dia das filmagens e não tinha ainda o orçamento final aprovado nem enviado e quando enviei, uma semana antes, eles quase tiveram um ataque de coração, porque eles disseram, isto é quase o dobro do que aquilo que queríamos pagar. Queriam gastar. Sim. Então, eu disse-lhes, sim, mas também nunca foi partilhada aquela informação de qual era o, vocês nunca partilharam o vosso budget. Então, a partir de agora, quando eu vejo que é um trabalho mais complexo, tento logo também fazer dessa forma que é, ok, qual é o vosso budget? Eu faço sempre isso. Sim, é mais fácil para ter noção depois, ok, com isso consigo fazer isto. Exatamente. Mas se quiserem fazer, pronto, outra coisa, mais, whatever, sim, vão fazer dessa forma. Até pós-pouco no extras, olha, se precisarem disto, ou... Dá sempre para dar a volta ao problema, como estavas a mencionar, porque acho que trabalhando assim, todos ganham, não é fechar portas, porque ao fechar portas é muito difícil voltar a abrir, é mesmo muito complicado. E Portugal é minúsculo. Sim, sim. Por incrível que pareça, o boca a boca ainda funciona muito. Funciona de norte a sul, porque tu, até podemos falar sobre isso, que é, tu estiveste no Porto, como tu disseste, não é? Exatamente. Porquê decidiste Lisboa vir cá para lá? Porque o mercado também é assim, Portugal é pequeno, o pessoal conhece todo, mas também há trabalho norte a sul, mas eu acho que a centro, em Lisboa, há se calhar mais trabalho naquilo que tu estás a fazer também. Sim, sim, imagina, Lisboa, pá, é o centro e tudo acontece em Lisboa. Só quero fazer aqui uma parte, senão vai haver pessoa, desculpem-te rouber, o centro é Coimbra. Não, estou a só brincar porque vai ver o pessoal de dizer, sabes o que eu estou a dizer, certo? Centro é Coimbra. Estou a brincar contigo, estou a brincar contigo. Não, não, tranquilo. Imagina, o Porto, houve uma altura, pá, posso dizer, para isso se calhar há quatro anos, estava tipo a crescer imenso. Sim. Mil e um negócios a aparecerem, hotéis, pá, tudo. O Porto acabou por ser uma Lisboa a nível de negócio também. Só que, pá, tudo que sejam eventos, eventos de grande dimensão, festivais a maior parte, é tudo em Lisboa. Então, eu acho que para quem trabalha com o mercado comercial, pá, Lisboa é o sítio para se estar. Portugal é pequeno, mas, por exemplo, eu comecei a encontrar um entrave muito grande que foi, eu sempre tive muitos clientes em Lisboa, só que sempre que era um trabalho em Lisboa, deslocação, estadia, alimentação, etc. O cliente, claramente, consegue arranjar alguém em Lisboa que não lhe cobre esses extras e que o trabalho fica igualmente bem feito. Quando era alguém que queria mesmo trabalhar comigo, pá, pronto, tinha que pagar e pagava, tranquilo. Mas Lisboa é, pá, é o centro do negócio e uma das coisas que nós estávamos a falar em off, nós falamos imensa coisa em off, muita coisa em off, que foi, antes de vir, havia muita gente que dizia, ah, mas tu vais para Lisboa, mas, tipo, há muita concorrência em Lisboa, há mais trabalho, mas há mais concorrência. E eu sempre disse que é, no dia que eu começar a pensar na minha concorrência, tipo, alguma coisa está mal, tipo, eu tenho que ser capaz de saber o trabalho que faço, obviamente que existem pessoas melhores em certos aspectos, pessoas que fazem melhor algumas coisas e que fazem pior outras, e, para mim, isso só tem que ser uma motivação, ou para melhorar, ou então para perceber, ok, essa parte do mercado não é para mim, vou-me focar noutra cena. Então, por isso, não pensem na vossa concorrência. Olhem para a vossa concorrência como motivação, nunca como... Como concorrência direta. Como, exato. Sim. Há mercado para toda a gente, costumo dizer isso. E há, por acaso, posso partir também aqui contigo, com os ouvidos, uma história, já te disse isto em vários episódios, mas eu estive no estrangeiro, quando voltei, a primeira coisa que os meus pais e amigos disseram foi, não venhas do estrangeiro, estás a ter trabalho, porque eu tinha trabalho lá. Vejo para o Algaro ficar pouco trabalho, porque eu voltei no final de 2017, foi quando Portugal estava a crescer já outra vez. Onde é que estavas? Já veio em Toronto, no Canadá. Ok. E lá tinha imenso trabalho. Tanto eventos, casamentos, não interessa. Estive lá, vou dizer, 11 anos, não, mas 6 anos e trabalhei sempre na área da fotografia e estava a safar-me bem. E até ganharam um bom ordenado, mas pá, pensei, Portugal é casa, quero voltar. Já tive a experiência do estrangeiro, é bom, mas agora já estou a dar mais valor a Portugal, sei o que é bom ao nosso país. Então voltei e na altura também foi a mesma coisa, era o pessoal todo a dizer, é pá, não vais ter trabalho nenhum aqui, isto é complicado, o mercado está saturado, seja em casamentos, seja em eventos. É assim, claro que no início é sempre complicado para todos, até para mim que voltei e levei ali se calhar 3 a 4 meses até conseguir pôr o pé dentro e fazer aquilo que eu queria fazer. Mas isso é como tudo na vida, uma pessoa começa a abrir uma loja ali na rua, sei lá, do Recio, seja o que for também, tipo para as pessoas, se não for uma marca conhecida, ninguém entra lá. É normal. Eu acho que o nosso trabalho é igual, nós temos que começar e mostrar que valemos a pena e a partir daí as pessoas começam a chamar-nos e não fechar portas. E a mesma coisa trabalhando para Lisboa, também já falei contigo sobre isso, mas... E falámos já um pouco em off sobre o facto de também trabalhar em Lisboa. Isso mesmo acontece muitas vezes, eu estava a trabalhar com grandes marcas aqui em Lisboa e neste momento já não estou a trabalhar com algumas, por isso, pelo facto de eles dizerem, ah, mas vires a Lisboa, temos de pagar a deslocação, temos de pagar esta via e é chato. Então o que eu tento fazer, mas às vezes não é fiável, como tu deves imaginar, é fazer o que estou a fazer agora, ou seja, vim fazer um trabalho, vim gravar aqui contigo. Tentas juntar tudo num só. Exatamente. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível, tu sabes, é o nosso trabalho às vezes soltar o facto, e podemos também falar sobre isto, estamos 3, 4, 5 dias fora da nossa localidade, estamos também a se calhar perder dinheiro. Sim, sim, sim. Porque tu sabes disso, estás a gastar, estás... Sim, seja hotéis, seja o que for, pode nem ser um hotel, podes ficar aqui na casa com um amigo, mas estás a gastar em comida, estás fora de boa zona, então se calhar é um trabalho que tu deves estar a fazer ao pé de casa, mas não estás a fazer. Eu acho que também é bom para falar disso. E a nível do negócio, acho que uma dica interessante também para a malta que está a ouvir, que é, Portugal é um mercado muito pequeno, então, porquê que a malta acha que está saturado? Porque, obviamente, o fluxo de clientes novos não é tão grande quanto num país de grande dimensão, não é? Por isso, o segredo é prosperar clientes, prospectar. Sim, sim. Pronto. É basicamente manter os teus clientes, é criar uma base de dados em que aqueles clientes, basicamente, querem-te sempre a ti e tu consegues, lá está, ter um negócio viável, não é? Sim. Porque, obviamente, que se não surgem tantos clientes, não há novos íncames, não é? Por assim dizer. E também o problema é que a malta acha que, tipo, ok, vou fazer um trabalho satisfatório, tipo, pá, nunca mais vou trabalhar com essa pessoa. É. Num mercado tão pequeno, nós temos que pensar de outra forma, que é, ok, vou fazer um trabalho topo, que eles vão acabar o trabalho a abraçar e me dizer, quero trabalhar contigo outra vez. E acho que é um bocado essa a abordagem. Em Portugal, se calhar lá fora, pá, pode resultar de outra forma. Mas em Portugal essa é a melhor pegada. Sim. Por assim dizer. E quando o pessoal diz mesmo essa frase de um mercado ser pequeno, eu tenho sempre aquela coisa de concordo, não concordo, é sempre, é, é difícil dizer que sim, é pequeno, mas não é, o que é que eu quero dizer com isto? Não é assim tão pequeno, porque, por exemplo, tu, tu começaste, tu disseste, foi aqui, por volta de 10 anos, se calhar? Não, não, 7 anos. 7? 7 anos. Antes de ti já estavam muitas pessoas a trabalhar nesta área. Antes de mim também, eu comecei em 2000 e, eu tirei o curso em 2007 de fotografia, comecei mesmo a trabalhar profissionalmente entre 2010 e 2011, já passaram mais 10 anos. Então, estás a ver, tipo, e antes de mim já andavam muitas pessoas a soar e a trabalhar, e em todas as áreas, seja área comercial, não seja, fotogenialistas, antigamente usavam rolo, hoje em dia usam digital, e os mesmos que fotografavam já não são, os que estavam fotografados já não são os mesmos, assim é que é. Exato, exato. Então, acho que há sempre espaço para sangue novo, como se costuma dizer, eu acho que depende sempre da abordagem das pessoas, da forma que trabalham, e aqui partilhamos algumas dicas, tu partilhaste boas dicas, eu acho que é mesmo uma, a forma que as pessoas que estão a trabalhar, que vai influenciar se vão ter sucesso ou não, e a abordagem, porque uma coisa, não sei se tu fizeste isso ou não, é ir também um pouco atrás dos clientes no início, não é ficar em casa à espera que eles venham bater à porta, se tu abres este estúdio que abriste, e ficasses aqui ali no teu escritório, à espera que eles aparecessem, à espera do e-mail, é complicado. Agora já esperas, se calhar, porque pronto, é normal, já há clientes que bater à porta. A pessoa que já conhece e que recomenda, lá está, tem sido um bocado boca a boca, do, olha, fizemos neste estúdio, pá, a luz é fixe. Mas no início, de certeza, foste atrás. No início, não, tivemos que ir atrás, mandar e-mails às agências com quem já trabalhava, por exemplo, a clientes com quem já trabalhei, eu dizer, olha, estamos em Lisboa, temos um estúdio, e eu disse isso, vezes sem conta no workshop, que foi, malta, vocês têm que pensar da seguinte forma, vocês têm que estar no caminho do vosso cliente. Imaginem assim, o vosso cliente está a sair de casa, tropeçam, olham para trás e dizem, epá, está aqui o Vinícius. Já, tem que ser assim, vocês têm que estar no caminho deles, porque lá está, se vocês não se mostram, pá, claramente que há malta que se mostra bastante, ou seja, e o cliente vai ver aquilo que está a mostrar, é um bocado isso. Pá, obviamente que depois chegas a um ponto em que estás conhecido no mercado, não é, as pessoas recomendam, ou vem, a pessoa vê noutra marca um trabalho bem feito e diz, olha, quem é que fez este vídeo ou esta fotografia? E recomenda, acabam por te recomendar, mas no início, opá, tem que ser muito atrás. E eu fiz uma coisa no início, que foi, eu quando comecei a tirar retratos das pessoas, era muito naquela abordagem, olha, siga sacar umas fotos. Tira fotos, só, tranquilo. Só que depois eu comecei a pensar do género, ok, se eu quero ter portfólio para mostrar a marcas, eu tenho que fazer com que isto pareça tipo um fotoshoot comercial. Então, comecei lá e estava, e foi aí que eu entrei muito na cena da pré-produção, porque eu criava pequenas produções, por conta própria, por assim dizer, pensava, por exemplo, na luz, no mood, qual é que era o outfit, essas coisas todas, para fazer umas fotos e dizer, ok, isto aqui, eu posso apresentar isto a um cliente, como um trabalho, por exemplo, seja de moda ou seja de joias, pronto, tinha muito essa iniciativa de fazer. E agora, como eu te disse, estou a fazer aquele curso de cinema, e pá, e é assustador, porque quando eu falei contigo daquela cena de falta um bocado no senso de comunidade em Portugal, porque no curso, mal o curso começa, eles diziam assim, malta, primeiro passo para terem uma produtora e serem bem sucedidos, é, pá, é ter muita gente a trabalhar convosco. Juntem-se a pessoal que gosta. Juntem-se a malta que saiba fazer, imagina, vocês têm que pensar o seguinte, cada um tem uma função, trabalham todos para o mesmo, tipo, o trabalho vai ficar top. Pá, e eu, e isso, e eu sempre tive muito um bocado essa ideia de, tipo, sozinho não vais a lado nenhum, não é? Mas, tipo, pá, faz cada vez mais sentido, porque se tu fizeste tudo sozinho, vais chegar a uma altura que, tipo, tu não vais, pá, não consegues pôr tudo em prática. Claro. E se tiveres malta à tua volta que... Te apoia. Que apoia e queira fazer também uma cena bem feita contigo, pá, corre bem e dá... e comecei numa cena, já estava noutra, completamente diferente. Não, não tem mal nenhum, mas é isso, pá, porque estamos aqui a falar também de foto e vídeo, é a nossa indústria, não é? Sim, sim, sim. E acho que isto está tudo assim também, está tudo inserido no mesmo, que é, até podemos falar disso, do Fantasma de Tirar um curso, mas voltando ao assunto que estavas a falar, acho que é importante falar sobre isso da comunidade, do pessoal às vezes ser muito individualista, mas também, tipo, é bom trabalhar em equipa. Sim, sim, sim. Porque aprendemos e também estamos a ajudar uns aos outros. Exatamente. Acho que não há mal nenhum, seja agências diferentes, seja o que for, porque ao final de dias estamos a trabalhar todos para o mesmo, que é para o cliente. Exatamente. E se os clientes estiverem contentes, a partir daí nós conseguimos também chegar mais clientes. Exatamente. Portanto, eu criei agora também uma empresa, nós não falámos sobre isso, mas não ficas agora a saber, agora tenho empresa, é hora de trabalhar independente durante vários anos, cria empresa para ter, portanto, o podcast, está dentro da empresa, tenho a parte também dos casamentos que é outra empresa dentro da empresa, por assim dizer, e tenho a minha empresa que é a parte de trabalhar com marcas, marcas, empresas, seja o que for. E agora o que eu faço, por exemplo, eu estou aqui, e digo isto sem não ser convencido, ou seja o que for, mas é a realidade, eu estou aqui contigo a gravar em Lisboa e uns dias atrás tinha duas pessoas a trabalhar para mim no Algarve. Sim. Eu posso dizer essas coisas, porque é o trabalho de equipa e quando chegar lá, e falei qual é o telefone, está tudo bem, é o trabalho de equipa e quando digo isto separado, também acontece em conjunto, que é, em conjunto, vamos fazer um trabalho, já tem essa equipa, tem essa base, como disseste, aquela base de dados, eu tenho uma base de dados com vários colegas, que sei, ok, posso confiar nestas pessoas para fazer este trabalho comigo. Eu acho que isso é muito importante porque favorece a mim, a minha empresa e vai favorecer o cliente. Exatamente. E acho que o pessoal também tem de pensar nisto, que é não ser aquela coisa de ser, mas é individualista, que somos sozinhos, conseguimos chegar a todo lado, não conseguimos. Pá, e eu vou dizer uma cena que parece estúpido, mas quando tu és contratado para uma produção e apareces lá com uma câmera, ok, agora se apareces com uma equipa, o cliente olha para ti do género, epá, o que é que se passa aqui? E a realidade é essa, isso acaba por, é igual comida. Porquê que hoje em dia, tipo, ficou tão, aquela cena das comidas instagramáveis, para maldito, hoje metes um prato na mesa, tipo, o pessoal é a sacar o telemóvel. É, a tirar foto. Porquê? A comida até nem pode ser muito boa, pode até nem ser muito boa, mas tipo, se for apresentável, tipo, a chance dessa comida ser partilhada e haver um marketing por trás dela, tipo, é muito maior. Por isso é que os espaços também começaram a postar em decorações mais instagramáveis, tipo, a contratar pessoas que efetivamente saibam fazer, trabalhar com cores, fazer combinação de cores, essas coisas todas, porque, epá, isso, parecendo que não, é o primeiro golpe de marketing que se pode fazer em relação a um trabalho, seja qual for o negócio. E quero agarrar nisso do restaurante, que tu estavas a mencionar, não no prato, mas na cozinha, que é, por exemplo, temos o chefe, normalmente em qualquer restaurante o chefe é a cabeça principal, que é o chefe conhecido, seja ele qual for, mas depois por trás tem sempre uma grande equipe. Por exemplo, por exemplo. Acho que é importante falar sobre isso, que às vezes nós temos aquela coisa de, ah, sou um fotógrafo, eu vou conseguir ser, sei lá, o melhor fotógrafo do mundo, ou videógrafo, seja o que for, mas não podemos esquecer que por trás desses grandes fotógrafos que nós vemos também online, seja onde for, eles têm uma grande equipa por trás. E o pessoal do cinema, por exemplo, ouve-se muito falar dos editores, editores não, dos diretores de cinema, não é? Dos filmes de Hollywood, mas esquecemos que por trás deles eles têm uma grande, grande equipa. Sim, sim. E que eles até próprios dizem, eles não dizem isso, ou não parecem nos filmes, mas eles próprios dizem em entrevistas que se não tivessem aquele colorista, se não tivesse aquele editor, aquele DP, seja o que for, Sim, seja o que for, eles não eram o que eram, mas acho que isto é muito importante falar. Por exemplo, eu adoro ver, isto já estamos a fugir, mas eu adoro ver documentários, quando é do, da empresa que criou os filmes do Star Wars, o Lights, é o Lucasfilm, eles depois têm o Light and Magic, acho que é Light and Magic, que é os efeitos especiais, seja o que for, e adoro ver aquilo porque eles começaram, criaram aquilo para os filmes do Star Wars, na altura, já há muitos anos, e agora fazem trabalhos para tudo, seja Jurassic Park, seja o que for, e aquilo é super interessante, ver equipas numa sala, assim, a falar, a conversar, e quando fala desses filmes, também fala da Pixar, por exemplo, os filmes da Pixar também, o pessoal que desenha, todos os coloristas, e aquilo são o pessoal que estão lá a ajudar a trabalhar em equipa, só é com essas equipas, é por isso que aparecem nos filmes dos criadores, Toy Story, dos criadores, não sei o quê, porque são criadores, não é só uma pessoa. Exatamente, não é só uma pessoa. Obviamente que a função do diretor é primordial, porque é ele que visualiza o resultado final, não é? Ou seja, as outras pessoas, no fundo, ajudam a concretizar, é um bocado isso. E está tudo ok, cada um é uma peça do puzzle para fazer com que aquilo resulte. Eu acho que é muito importante falar sobre isto, e ainda bem que falámos, porque acho que não há mal nenhum mesmo de trabalhar em equipa, e também ajudarmos uns aos outros, que é mesmo muito importante para a nossa indústria. E uma coisa que se pode fazer, eu recebo imensas, agora já não recebo muitas, mas antigamente eu recebia imensas perguntas do género, como é que eu faço para ter portfólio assim assado, ou para trabalhar com marcas, não, eu acho que essa era a pergunta mais, como é que eu faço para trabalhar com marcas? E eu, oh malto, é fácil, tipo, peguem num fotógrafo que vocês gostam, e mandem mensagem a dizer, olha, quando tiveres um trabalho, posso acompanhar para ver como é que tu fazes, etc. É a abordagem mais fácil, tipo, vocês aprendem a fazer e a ver. Mas uma coisa é vocês verem vídeos no YouTube, outra coisa é estarem mesmo efetivamente num cenário de trabalho, não é? E podem receber muitos, muitos não, vão receber, mas também vai haver sempre um ou outro fotógrafo. Exatamente, que diz, oh pá, siga, estás a ver? Eu acho que essa é uma abordagem de aprendizagem que tem que partir por parte, o freelancer tem que ser cara de pau, eu costumo dizer isso. Se vocês não forem atrás, ninguém, mas seja tudo, seja para trabalho ou seja para aprendizagem, tipo, se não fores atrás, tipo, ninguém vai bater à porta. Ninguém, ninguém. Para terminar, queria falar só sobre o facto de artirar um curso, como ensinaste também já aqui, um curso de cinema. Para ti qual é a importância de tirar cursos ainda hoje em dia? Porque é daquelas coisas que às vezes o pessoal fica naquela, tipo, ah, devo tirar um curso, não devo? Devo só ganhar conhecimento no YouTube. O YouTube é bom, como tu já falámos aqui, mas há sempre espaço para mais, não é? Temos mais conhecimento, porque o conhecimento não ocupa lugar, não é? Como se chama dizer. Porquê é que te fez ir para esse curso, por exemplo? Pá, primeiro porque, imagina, há muito por trás. Filmar é uma cena, só que depois que eu comecei a consumir muito vídeo, tipo, de cinema, foi, pá, eles gastam, se calhar, 40 minutos a montar um set para fazer um shot de 3 segundos. Isso é de louvar, bué, mas tipo, bué. E eu curto isso, tipo, de preocupar com a parte de produção, de tudo o que está por trás para conseguir aquele resultado. Então, decidi tirar, porque outra coisa que eu digo sempre, e acho que quase todas as conversas que eu tenho, tipo, com amigos que são filmmakers e etc, que é, O mercado é da malta mais jovem neste momento, porque se tu parares para pensar, a malta mais jovem tem tempo disponível para aprender. Tu, quando estás inserido no mercado de trabalho, tu tens que trabalhar, das duas, ou decides trabalhar, ou então usas o tempo que tens, ou otimizas o teu trabalho, é um bocado isso, ou vais em busca de mais trabalho, de estar mais exposto e etc, ou então gastas esse tempo em estudar, e estudar exige esse tempo, é um bocado isso. Então, eu costumo dizer que, para nós que estamos inseridos no mercado de trabalho, temos contas para pagar, temos empresas, impostos, tudo e mais alguma coisa, é muito difícil ter tempo para estudar. Então, a malta que chega agora, chega com um conhecimento muito mais abrangente, por exemplo, olha, por exemplo, eu adorava aprender FPV, e durante um tempo andei em simuladores e etc, mas, tipo, calha-me num mês, que eu tenho a agenda cheia, opa, esquece, não tenho paciência, não dá. Então, eu acho que é um bocado isso, e para mim agora, a única diferença foi, ok, eu, se eu quero me focar num mercado comercial mais a sério, porque, ok, pá, faço vídeos comerciais e etc, mas, esse nível de comercial, percebes, de, pá, montar uma produtora, ter material de iluminação, ter câmeras, tipo, mesmo de cinema, ter uma equipa, ainda há poucos dias publiquei um story a dizer, a pedir malta para tudo, pá, Gaffer, First AC, pá, para mil e uma coisas, porquê? Porque eu quero ter essa base de dados, porque eu quero começar a fazer produções nesse sentido, percebes? Então, eu decidi aprender isso, porque é o próximo salto, para mim, pelo menos, e eu, pá, eu sou o Wether Shop, não é? Eu só paro mesmo quando consigo, por isso, para cinema, para mim agora, não digo que vou chegar ao cinema, porque acho que não é isso que me atrai ainda, tipo, fazer filmes, mas, tipo, para o mercado comercial, tipo, esse tem que ser o... É o próximo passo. É o próximo passo, sim. Eu acho que isto é aquela mensagem de, não é aprender ou tentar aprender mais quando estamos estagnados, porque não é essa a mensagem, mas estar sempre a aprender. Exatamente. Acho que isso é muito importante e depende daquilo que queremos fazer na vida, não é? Há pessoas que lhe estão confortáveis naquilo que fazem, mas, como tu disseste, eu concordo que o mercado é para o pessoal novo, porque está sempre a aprender e se eles chegam, por isso é que eu disse, quando o pessoal diz que o mercado está saturado, eu que digo é, é pá, mas vai aparecer alguém novo, que vai chegar com uma ideia, uma ideia diferente, uma técnica diferente, seja o que for, é boa onda e, olha, tipo, esquece. Exato. Já ficaste sem trabalho. Por isso, acho que a mensagem aqui final que podemos deixar é isso, é o pessoal também, tipo, se quiserem aprender mais, continuar a crescer, é mesmo procurar esse conhecimento. Sempre. Que vão chegar lá. E há formas de o fazer de forma inconsciente, que é, se tu passas imenso tempo no telemóvel a consumir Instagram, TikToks e etc., tu a partir do momento em que começas a seguir muitas páginas relacionadas, por exemplo, a produções de cinema, a filmmaking, fotografias, técnicas de fotografia em estúdio, pá, que são, há imensas páginas só relacionadas a isso, tu começas a consumir esse conteúdo inconscientemente e vais, e cada vez mais vais ganhando gosto. Por isso, pá, é a diferença de tu, cada vez que abres o teu telemóvel vais consumir conteúdo que não te vai adicionar nada. Um bocado a isso. Por isso eu acho que também aquilo que tu consomes diariamente acaba por incentivar a tua vontade de aprender mais ou não. Concordo. Foi bonito essa. Foi bom, nem vou acrescentar mais nada, foi mesmo bonito, olha. Obrigadão. Obrigado, Leão. Vamos agora arrumar isto e dizer, desarrumar, não, já está tudo desarrumado, vamos arrumar. Obrigado novamente à Sony pelo apoio e também obrigado aqui à Pangeira Studios, que temos aqui o estúdio, se quiserem visitar. Em Lisboa. Em Lisboa tem aqui o estúdio. Obrigado e até a uma próxima. Até a próxima. Se gostaste do episódio desta semana e se quiseres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde também terás acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais nas tuas sessões, templates de contratos de fotografia, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp que já conta com mais de 50 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.